Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, marque o seu relógio porque o programa da Mira já está no ar E olha só, convido você a ficar comigo até as 11 horas, eu preciso da sua audiência Vem porque tem muita informação, tem tudo aqui relacionado a segurança pública, tá certo meu povo? Rapaz, meu áudio tá Estão me ouvindo agora? Tudo certo? Olha só, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, o programa da Mira está no ar trazendo muita informação para você até as 11 horas Eu convido você e convido você também a convidar outras pessoas para ficarem comigo até as 11 horas Tem muita informação meu povo, quero mandar um abraço para quem me assiste lá diretamente da feira da Manaus Moderna Uma audiência muito grande, o povo todo de Manaus acompanhando o programa, quer porrada de audiência aqui na tela da TV Tempo E nós vamos de informação onde uma autônoma foi morta com requintes de crueldade dentro da própria casa lá na zona oeste de Manaus E a primeira informação que eu trago para você, o que é mais impressionante nesse caso É que a filha dela de apenas 8 anos de idade que encontrou o corpo da mãe Coloca na tela, abrindo o programa nesta segunda-feira, aqui no Namira A movimentação no segundo andar desta casa mostra que algo grave ocorreu por ali Um sobrado, que fica na esquina das ruas F e C do conjunto Augusto Montenegro, na região oeste de Manaus Foi encontrado o corpo de Luzia dos Santos Silva, que tinha 46 anos O lugar não apresentava sinais de arrombamento O corpo da vítima foi encontrado pela própria filha, uma criança de apenas 8 anos de idade Estava no segundo piso da residência em um dos cômodos Ao se deparar com a cena, a menina correu para a rua e começou a gritar pedindo ajuda O que despertou a atenção de vizinhos A autônoma estava sem roupa da cintura para baixo E apresentava vários ferimentos de arma branca pelo corpo Ao lado da vítima, armas usadas no crime Uma barra de ferro e uma enxada Que estava com o cabo quebrado, tamanha a violência dos golpes O autor do feminicídio ainda é um mistério para a família e autoridades Nenhum grito ou barulho de briga foi ouvido pelos vizinhos Segundo a perícia criminal, a mulher foi assassinada nas primeiras horas da manhã de domingo Segundo a irmã, existia um suspeito de ter praticado esse homicídio Mas cabe a nós, só o pessoal da civil que vão determinar a diligência Para ver se consegue pegar esse rapaz aí para confirmar se realmente foi ele A casa é repleta de câmeras de segurança que haviam sido instaladas durante a semana Mas o assassino, antes de fugir, levou o HD com as imagens Uma amiga de Luzia, que não quis gravar a entrevista, revelou que ela estaria sendo ameaçada Sei que ela está sendo ameaçada por um rapaz que ela acaba amaurando Mas por que ele está ameaçado mesmo? É porque ela terminou a relação na vida O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios Por enquanto, a polícia não tem pistas da autoria e motivação do crime O corpo da autônoma vai passar por exames no IML Para saber se ela ainda sofreu abuso antes de ser morta Vamos lá Tem uma linha de investigação aí que a polícia pode iniciar, né, esse caso Que é sobre esse ex-companheiro da mulher, da autônoma Agora vem pra cá comigo Vamos lá, linha de pensamento O camarada que vai assaltar uma casa Ele pega, assalta o local Leva o que tem do local E mete o pé Só que a única coisa que o camarada levou A única coisa que o camarada levou Foi o HD com as imagens da câmera de segurança Para não ser identificado Foi a única coisa que o camarada levou O HD contendo todas as imagens gravadas Do sistema de segurança Então ele não foi ali pra assaltar Ele foi ali pra executar A autônoma Agora imagine você, imagine você, Bastil Uma criança de 8 anos de idade Vendo a própria mãe Jogada Jogada Toda ensanguentada Sem a roupa De baixo A mulher foi violentada Foi um crime cruel Essa aqui é a vítima Você aí de casa Enche a tela, Gesiel Deixa o povo ver quem era essa mulher Uma mulher que trabalhava Autônoma Ralava pra criar A criança Gente Imagina a cena Que vai ficar pra sempre No coração Dessa criança Na mente dessa criança Vê a mãe jogada Ensanguentada Em um crime que praticamente Foi cruel demais Imagina como é que vai ser Pra essa criança Encarar o Natal Sem a mãe E o resto da vida Sem aquela que dava De tudo Pra sustentá-la Olha o trauma Que essa criança Vai ter a partir de hoje A partir de hoje não A partir de ontem O trauma que ela vai levar Pro resto da vida Agora é o seguinte Se a vizinhança sabia Que o camarada Já estava ameaçando A mulher Né? O suspeito Já estava ameaçando A mulher Se sabia que o relacionamento Não era um relacionamento bom Que acontecia Diversas discussões Se o camarada Entrou pela porta da frente Porque não tem sinal De arrombamento No local Não tem sinal De arrombamento O camarada Sabia que tinha Câmera de segurança No local Sabia onde pegar o HD Sabia onde recolher As imagens Será que ainda tem Alguma dúvida De quem tenha cometido Esse crime? A delegacia de homicídios e sequestros Já está trabalhando Nessa linha de investigação E com certeza Mais cedo ou mais tarde O canalha O vagabundo Que não teve pena Da mulher Que não teve pena Da criança Vai ser preso E a gente vai colocar ele aqui Aqui na tela Gesiel Corta pra mim Lá pra aquela parte Onde a vizinha Dá a declaração Pro caçador de almas Pro povo de casa Entender o caso Pro povo de casa Saber que essa mulher Já estava sendo ameaçada Foi morta cruelmente Quem encontrou O corpo da vítima Foi a própria filha De oito anos de idade Encontrou a mãe Jogada Ensanguentada Sem as partes íntimas De baixo Sem a roupa de baixo A cena O trauma Que vai ficar Pra essa criança A partir de hoje A partir de ontem O trauma Que já está Na mente Dessa criança A única pessoa Que ela tinha na vida Que era mãe Ele foi tirado Gesiel Enche a tela E coloca pra mim A declaração Eu sei que ela estava sendo ameaçada E aí o caboclo E aí o caboclo É um homem Que é autoritário Que é autoritário Que é ciumento Dificilmente a mulher Vai se sujeitar a isso Aí o caboclo Quando é trocado Porque não soube cuidar da mulher Muitas das vezes Não suporta isso Aí o que que faz? Vai pra cima da mulher Vai pra cima da mulher Aí quando o caboclo Vai pra cima da mulher O respeito Que ele tinha Pela 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 companheira Vai embora A admiração E ele só enxerga Aquilo que ele quer enxergar Só enxerga Aquilo que ele quer enxergar Minha gente Uma vida foi tirada Cabe a polícia agora Elucidar esse caso Nós vamos continuar acompanhando Eu vou trazer pra você Até que o camarada Seja preso Vem pra cá comigo Porque tem mais informação A polícia militar Minha gente No meio da quarta Se com Através de denúncia anônima Resgatou Três crianças Em total caso De abandono O caso aconteceu Lá no bairro Nova Vitória Na zona leste Da cidade Quem conta essa história É a Bárbara Mitoso Na tela do Namira É isso mesmo Isso aconteceu Na rua Vitória No bairro Nova Vitória Mais especificamente Em uma parte De invasão Que fica dentro Do bairro Nova Vitória Essa jovem De 23 anos Identificada como Jéssica Silva E Silva Ela foi presa Em flagrante Por abandono De incapaz Por conta dessas Três crianças Filhos dela Que ficavam Trancados Dentro de casa E pra falar um pouquinho Mais sobre esse caso Eu tô aqui com o capitão Ari Arnoldo Que acompanhou Né Esse caso E que vai falar um pouquinho Pra gente De como foi que a polícia Conseguiu Chegar até essa residência Na verdade A polícia conseguiu chegar Por conta de uma Denúncia anônima Mas como que vocês Conseguiram Resgatar Essas crianças Desse momento Ali De abandono Desse descaso Mesmo Que vocês encontraram Ali no local A nossa maior Fona de informação Proveninte da comunidade A linha direta A gente reitera o contato Com a comunidade Pra que sempre Nos liguem Seja através Do nosso número Funcional Seja através Do 90 E nos repassem Essas demandas Então mais uma vez Graças ao trabalho Da comunidade Chegou ao nosso conhecimento Que algumas crianças Estavam sendo abandonadas Em uma casa E essa prática Era quanto mais Da diretora delas Chegava no final de semana Ia se embriagar Pelos bares Tomava um destino Totalmente ignorado E as crianças Ficavam a mercê Chorando Provavelmente Abandonadas Com fome Com sede Abandonadas A própria sorte Pode-se dizer assim A guarnição Deslocou até a residência Foi possível Efetuar o primeiro Contato auditivo Ou seja Conseguiram ouvir Choros de crianças E foi um momento Que a própria comunidade Já bastante Comovida Com esse tipo de situação Como falei Era uma prática Corriqueira da mãe Já não aguentavam Mais esse tipo De circunstância Auxiliaram a guarnição Informaram exatamente O local Reiteraram Que era uma prática Quanto mais Da genitora delas E nos auxiliaram Provendo ferramentas Para que nós pudéssemos Violar a porta Amparada pela Constituição Que trata no artigo 11 Inclusive A violabilidade do homicídio Em casos de Prestar socorro Flagrantes Delito Ou desastre Então Foi feita aí Uma atitude Extremamente positiva E correta Da guarnição E no momento Foi prestado socorro As crianças Choravam bastante E nessa ocasião Inclusive A mãe compareceu Um local Ainda bastante Irritado Não entendendo O que estava acontecendo Justificando Tal circunstância Injustificado E dizendo Que estava na casa Do namorado Que não tinha demorado Mas testemunhas Inclusive Que foram até o DIP Confirmaram a situação De que essas crianças Estavam abandonadas Desde o dia 23 A polícia militar Só teve conhecimento No dia 24 E a partir do momento Devemos conhecimento Dessa circunstância Nós tivemos O pronto atendimento Fomos ao local Resgatamos as crianças E levamos a DEPCA Inclusive a mãe Ela foi naquela circunstância Detida Mas a delegada Titular da DEPCA Ela viu Que existia Materialidade suficiente Para subsumir No crime De abandono De incapaz No artigo 133 Do código penal Capitão Eram três crianças Uma de um ano Outra de dois E outra de cinco anos De idade Abandono De incapaz O que é esse crime? Explica pra gente Se é abandono de incapaz Ele está previsto No artigo 133 Do código penal Basicamente É nós que somos Que possuímos Na verdade O dever condicional De autoridade De vigilância De custódia O dever De prover segurança Pra alguém No caso A pessoa Justamente Quem não tem condições De reagir A uma circunstância De abandono E Grosso modo Sobreviver Ou seja Abandonar A própria sorte Não tem condições Não reúne condições De sobreviver Aquela circunstância Então Apesar de haver Um rol O próprio código civil Ele fala dos inimputáveis Enfim Mas pra que as pessoas Compreendam Toda aquela pessoa Toda aquela pessoa Que está Sem condições De sobreviver A própria sorte A um meio De abandono Desprovido De alguém Que auxilie De alguém Que provém A meios De subsistência Elas podem Correr Justamente Nesse crime De abandono Incapaz Muito obrigada Pela sua participação Capitão Então é isso Olha Infelizmente Mais um caso Que a gente Acaba Tendo que relatar Aqui De abandono De incapaz Inclusive O próprio Irmão Dessa Suspeita Foi até A delegacia Especializada Em proteção A criança E adolescente Pra falar Que essa Era uma prática Constante Como o próprio Capitão Mesmo Disse Não era A primeira Vez Que essa Moça Essa jovem Fazia isso Com esses Três filhos E o que é Mais importante A gente Ressaltar Aqui Que a participação Da comunidade A participação Das pessoas Em denunciar É muito Importante Porque num caso Como esse Poderia ter sido Pior Capitão As crianças Poderiam ter Ficado mais Tempo Trancadas Sem comer Sem beber água Sem ter O auxílio De uma Pessoa Adulta De alguém Que pudesse Olhar Por elas Então é Importante Sim Fazer Essa denúncia E o número É o 181 Volto com você Obrigado Bárbara Mitoso Eu não consigo Eu não consigo Entender O que se passa Na cabeça De alguém Que abandona Os próprios Filhos Sem ter o que comer Sem ter o que beber Sem Sem ninguém Três crianças Estavam trancadas Em um local Onde minha gente Não tinha nada ali Não tinha nada ali Eu não consigo entender Qual ser humano Em sã consciência Que deixa Os filhos Trancados Sem alimento Nenhum Sem ter o que beber Para se hidratar Sem a menor Condições O local Não tinha condições De fazer Com que aquelas Três crianças Pudessem se sentir À vontade Gesiel Enche a tela E coloca o sobe som Para mim Para o povo de casa Entender Como é que os policiais Encontraram essas crianças Por favor Aqui não tem nada não É Mas eu não quero Peraí 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 Filma aqui Filma aqui Olha como é que estão As crianças aqui Abandonadas As crianças estão Abandonadas Desde ontem Vem cá Tito Vem Gente As crianças Estavam chorando As crianças Estavam chorando Gente Isso é desumano Isso não se faz Com ninguém Isso não se faz Com idoso Isso não se faz Com mulher Isso não se faz Com homem Isso não se faz Principalmente Com uma criança As pessoas Denunciaram Que isso Acontecia Quase que Todo dia Agora eu tenho Que cobrir O rosto Dessa mulher Porque eu não posso Mostrar a cara dela Minha gente Três crianças Estavam Em condições Precárias Trancadas Do lado de fora Do lado de fora Estavam trancadas Do lado de fora A mãe passou O cadeado No quarto Deixou as crianças Deixou as crianças Em 24 horas Sem ter o que comer Sem ter o que beber E sem a companhia De ninguém Meu povo Você vê que os policiais Arrombam a porta E no momento que entra As crianças Chorando Chorando Eu quero meu tio Eu quero meu tio Ó Eu quero meu tio É o que a criança Está dizendo Pede pelo tio Sem água Sem comida Sem nada Abandonada Eu quero saber Meu diretor Eu quero saber Se essa mulher Ela tem alguma deficiência Se ela tem alguma Algum distúrbio Ou se ela é usuária De drogas Porque a cara dela Eu não me engano A cara dela E agora nós mostramos Sem embaçar Eu não posso mais mostrar Sem embaçar Por isso que está embaçado O rosto da mulher Mas a cara dela Não me engana Porque essa mulher É usuária de drogas Quero destacar aqui O trabalho dos policiais Da 30ª SICOM Que eles poderiam Nem dar ibope Para essa ocorrência Poderiam nem dar ibope Para essa denúncia Mas foram lá Encontraram as crianças Parecia que eram Eram super heróis Para essas crianças Foram correndo Para os braços Do policial Eu vou atender O primeiro telefonema De hoje Para comentar Sobre esse caso Alô, bom dia Bom dia Minha querida Você fala de onde? Eu falo do coroado O que a senhora Quer contar para a gente Meu amor Essa mãe Não é uma mãe É uma pessoa Que faz isso Com uma criança Com essas crianças Ela não tem Que a possibilidade De ser mãe Isso é uma falta De responsabilidade Só que ela Deixar mais crianças Deixar mais crianças Fome E a gente está vendo Na televisão As crianças Tudo chorando Então ele se revolta As pessoas Eu me revolto Porque eu tenho Meus filhos Eu jamais abandonaria Meus filhos Para ele Para cair de casa Deixar mais namorada Deixar como ela Deixar os filhos Isso é uma revolta Para uma mãe Eu sou mãe Eu sei o que eu estou sentindo Eu sei que uma criança Não merece a mãe Que a gente tem Meu amor É isso que eu tenho Para dizer Isso é revolta De uma mãe Que faz isso Com as crianças Dessas Isso eu acho É um absurdo Isso Uma mãe Isso não merece Ser chamada de mãe Isso é uma irresponsabilidade Isso é uma mãe Desnatural Se é mãe Que nem para a mãe Isso serve Isso não serve Para ser mãe No mundo Com certeza minha amiga É a revolta Não só sua Pode ter certeza Que é a revolta De todo mundo Que compõe aqui O programa na mira E a gente sabe Que a senhora Não é a única Que está dessa forma Porque minha gente Eu vou contar para você Tem mãe Que deixa o filho Dessa forma Sai para quê? Para ir para a balada Pelo amor Tem mãe Que deixa o filho trancado Ou que faz o seguinte Sabe o que está acontecendo Baixinha? Tem mãe que faz o seguinte Aproveita que a avó Ama os netos E nem pede Vai lá na casa Da avó E deixa as crianças lá E diz que depois volta E volta 24 horas depois Mamada Na manguaça Passa a noite Fazendo o que não presta Aí vai postar fotinha No Facebook Vai postar fotinha No Instagram Ai, razão da minha vida Ai, meus filhos Ai, meus amores Amores? Você largar o filho Para sua mãe cuidar? Você largar o filho Por aí Para estar na Na manguaça? Para estar na festa? Que amor é esse? Que amor é esse? Vou atender O segundo telefonei O pessoal aqui está indignado Alô, bom dia Meu amigo, você já está ao vivo Pode falar Luiz Luiz, eu estou falando Aqui do bairro São Lucas Eu estou acompanhando Esse caso aí Dessa mãe responsável Eu sou pai De cinco filhos E mesmo eu passando dificuldade Eu passei cinco anos Com dificuldade aqui Sem ter mais Sem ter o que fazer muito Desde mais tempo Eu não abandonei meus filhos Hoje eu estou com dois meses Recuperando ainda De uma cirurgia de catarata Nós estamos tendo dificuldade Mas eu ponho meus filhos do lado Aqui eu jamais farei Uma coisa dessa Porque isso aí Não é mãe Isso aí não é mãe A mulher que faz isso Merece uma surra Se eu fosse irmão Dessa mulher Eu daria uma surra nela Ela aprender A ser mãe de verdade Com certeza, meu amigo Obrigado pela sua participação Pela sua audiência Um grande abraço Para o povo do São Lucas Que é um povo amado O povo que nos dá audiência Também todos os dias Aqui no programa da Mira E olha só Daqui a pouco eu volto A falar sobre esse caso Tá certo? Porque eu vou para um rápido intervalo E eu vou trazer para você Informações também Sobre o corpo do sexo masculino Que foi encontrado Em um terreno baldio Com mãos e pés amarrados É já já Eu vou ali e volto Não sai daí não Eu vou ali e vou ali e vou lá 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 e vou Obrigado.